Música Boa noite a todos Saudar a mesa A pessoa do prefeito Lino Santana Presidente de Associação Autoridades aqui presentes Em especial Meu amigo Compreido do Partido Lugro Que está aí com uma conselha terrível E é tropeado por mosquitos Eu também vivi essa semana passada E não desejo pra ninguém É um tema em que foi Foi acendo notícia Infelizmente Essa questão da dengue Da chikungônia Da zika Na verdade não sabendo Só com diagnóstico Eu tive passando a semana Acamado e não desejo A ver o pior inimigo Aproveito a oportunidade Às vezes a gente costuma Criticar algumas coisas aqui E é importante hoje O prefeito Lino está aqui presente Mostrando pra comunidade As obras que foram realizadas No município de Cariê Eu dou parabéns Senhor prefeito Pelas atitudes A boa vontade Que o senhor teve Juntamente com seus deputados Nesse período de sete anos Realmente foram muitas obras Que foram realizadas Em prol da comunidade Em especial O meu cajueiro Que acende esgoto O curso de saúde Para a alimentação Mas aproveitando a oportunidade Eu queria pedir Ao senhor Encarecidamente Nesses dez meses Que ainda falta Com o seu poder de fogo Juntamente com o governo do estado Governo federal São quatro temas Que a cidade precisa Que é grave E que eu na condição de vereador Gostaria muito Que o senhor tivesse Uma atenção especial Pra que antes Que entregue O seu bastão Seja lá Pra Walter Pra Klaus Pra Adriana Cis Botocar Lula Grandão Mona Lisa Meu amigo Bauró Seja lá quem for Precandidato E vitorioso Eu queria pedir O senhor Que desse atenção especial Para o problema da água Já que hoje É um dos temas Que nós temos sofrido Eu estou ali Com o meu amarelinho Quebrado Com o kit De embreagem Que na verdade Eu sei que é Impróprio A puxão de peso De mais de 1.500 kg Mas é a condição Que eu estou tendo De poder ajudar alguém Estou fazendo a minha parte Com a velha história De mandorinha Para pagar o incêndio E eu gostaria muito Que o senhor tivesse Essa atenção especial Em relação à água Para ver se tem a possibilidade De concluir essa obra Juntamente com o governo Do estado Para atravessar a água Da barragem Eu tenho certeza Que essa população Sofrida Irá ficar muito rápido E o outro É a questão do lixão Então Problema seríssimo Eu Junto com a esposa Eu costumo ir Todos os dias Na sessão de terça-feira Levar um menino No Corrinho Batista Em torno de meia noite Uma hora da manhã De brincadeira É terrível Não existe a possibilidade De ir ao vim do carro Porque Respirar aquela fumaça Realmente Aquela população Acho que Tentaram De alguma forma Chamar a atenção Do senhor Chamou Mas infelizmente Acho que ainda Não conseguiu Dar o efeito Desejado Que é realmente Buscar uma solução Para o senhor Então Aproveitando a oportunidade Eu gosto de pedir o senhor Hoje eu estou Na condição de pedir Não de criticar Quando é preciso A gente critica Sem hipocrisia Acho que nossa função É essa Agora Eu peço Encarecidamente O senhor Que veja a questão Da água Que veja a questão Do lixão Nós sabemos Que tem um secretério Tem um matadouro Nós podemos até Pedir um forno Daquilo miudinho Para fechar umas 3, 700 Para cremar O cemitério É de menos Agora a questão Do lixão E a água Eu peço Encarecidamente Muito obrigado A todos Boa noite